Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos, né? Pessoal, estamos aí, ó, região de Pará de Minas Estamos estreitinho aqui, tudo muito estreitinho Viemos aí entregar, né? Viemos aí entregar o alimento, o alimento para as galinhas Eu vou trazer o óleo aí para, né? Para poder fazer a ração para alimentar os franguinhos, né? Olha, mais uma lambadinha, meu Deus do céu, que é lambada Eu já vou mostrar eu aí para vocês, né? Só porque eu estava tentando aqui faz hora, né? Esperando... Tentando fazer da área Tentando fazer da área, não, né? Esperando da área para mim poder... Para mim poder pôr a... A moça nem para falar, né? Pô, a moça nem para falar, para ensinar a nós onde é que nós vai, né? Porque não sabemos, né? Não sabemos nada aqui Ui! Hum, Senhor! Aí, ó, pronto! Resolvido o solucionado! Um quilômetro, na rotatória, pegue a terceira saída para BR-352 Ela vai ficar falando Eu não estou pensando nisso aqui, ó, esse aqui foi o meu jantão Mas também eu não gosto Eu comprei e comi só um... E assim, ó, e não comi mais Porque eu não sou fã desse negócio Nossa, mas eu vou falar para vocês, viu? Eu vim entregar óleo para a ração no... Na... O que é o nome do negócio? Que era? Francap? Acho que é isso Mas tudo que eu... Tudo que é lado que eu olho aqui Tem coisa de frango, de... De aviário, coisa arada É grande Entendeu? E a gente entrega no interior mesmo, pessoal É no interior que a gente ama, né? Que é onde... Geralmente é onde tem as fábricas de ração, né? E aí eu quero deixar o meu grande abraço para todo o pessoal aí de Pará de Minas Quero deixar um abraço para o pessoal lá do... Da fábrica de ração, né? Da Francap Isso é isso Que eu fui porque... Eu vou contar para vocês Como que é o nome É isso mesmo Francap Porque pense num... Ah, que bonito, né? Depois você bate e não sabe por quê É... Penso que o pessoal é gente boa, assim Sabe? Na rotatória Pega a terceira saída Para o BR-352 Aqui, ó Do lado esquerdo aqui é o frigorífico deles ali É onde carrega, né? Ah, agora eu entendi Na rotatória faz o quê? Pega a terceira saída Vamos lá, então São José da Varginha Papagaio Pitangui A rotatória Pegue a... Tracira saída Ah, aqui, ó É que eu vou pegar, tá certo Vou pegar aqui, ó BR-262 Vamos aqui Se seguir reto Se seguir ali pra frente Vai lá pra dentro da cidade Então vamos aqui BR-262 Bem isso Precisamos Em 7,3 quilômetros Entre em BR-262 Ela vai falando, pessoal Porque eu não sei, né? Eu nunca vim aqui a primeira vez Aí, como eu tava falando Cheguei ali ontem à noite Eu não conhecia nada aqui, né? Eu nunca vim aqui a primeira vez Que eu vim entregar aqui Aí cheguei ali, né? Encostei na frente da fábrica de ração Na frente do portão ali Aí pensei Meu Deus, né? Só eu e Deus aqui Ninguém mais Aí Diz que tinha um guarda lá Na... Mas eu não vi ele, né? Só vi que tava acesa As luzes, mas não vi ninguém Quando eu vi Deitei Falei, bom Vamos fechar as cordinhas Vamos dormir, né? Só é o que Deus quiser, né? Aí eu deitei, pessoal Pra dormir Quando eu vi 11h30 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 Me aparece 11h30 Aparece Olha, meu O povo aqui é tudo Desalinhado Olha, agora vai bater no outro Que tá aí Impostou lá atrás Meu Não, não é o povo Algumas pessoas Desculpe É porque lá atrás Lá, saindo do mercado Lá, o rapaz Deixou o pessoal Que desceu Do carro dele Simplesmente Do jeito que o pessoal Desceu, ele saiu E eu tive que frear o caminhão Porque ele entrou Na lateral Aqui no Ponto Cego, né? Aí agora ali O cara foi parar Pra atravessar a pista Pro outro lado Ele parou No meio da faixa milha Aqui, né? Aí ele foi da ré Pra sair do meio da faixa Que é outro carro Atrás dele Viu? Fala pra vocês Aí Eu cheguei ali Daí os meninos O menino que veio Descarregar aqui já O Fernando Falou Não, mas eles podem Deitar aí Dormir tranquilo Todo mundo dorme aí O negócio é bem sossegado Aí eu falei Ah, então tá bom, né? Beleza Quando eram onze e meia da noite Me batem no meu caminhão Na porta Gente, eu vou falar pra vocês Quando vocês estão batendo Na porta do caminhão Vocês batem devagarinho Entendeu? Não precisa desmontar a porta, não Tá? Não precisa bater Igual que estivesse Marretando Né? Desmontando o pneu Pelo amor de Deus O rapaz bateu na minha porta Eu falei Nossa senhora Quem será nessa zona? Aí Era o rapaz Tava uma carreta lá E eu encostei E daí ele não conseguia Engratar o caminhão Dentro da carreta Pra sair, né? Aí eu tive que Tirar o caminhão Do lugar pra ele Aí tá Longe Seis horas da manhã Dez pra seis da manhã Bateram no meu caminhão Pode entrar lá Na balança Pra pesar Pra descarregar Fazer muito tempo Que eu não ia nem Entrei Eu não conheço Que eu entrava assim Tão rápido Aí entrei Aí já Aí Ah, daí ganhei um café Fresquinho Quentinho Cedinho Já Deu café Ganhou a maniça Meu Deus do céu Aí Encostei lá Pra descarregar E veio os meninos Lá Gente boa pra caramba Aí o senhor Ricardo É o gerente ali Que Deus abençoe Ele A família dele Trinta e cinco Acho é isso Que ele falou Trinta e cinco Anos Na empresa Ele entrou Trabalhar ali Com quilos Anos Dizendo E Penso na pessoa De que Boa Eu vi assim O tratamento Dos meninos Ali da produção Com ele Tipo Indo perguntar As coisas Pedir as coisas Assim E Eu falava Vocês Eu nem enxerguei Um chefe Eu enxerguei Um líder Nenhum Sabe Ó Tratando Tratando O pessoal Da produção Com É Com educação Sabe De igual pra igual Assim Muito bom Parabéns Parabéns Se todas As empresas Tivessem Pessoas Assim Eu posso Dizer pra Você Assim que eu Trabalho Em equipe Seria Muito Melhor Bem show Gostei E aí Agora Saindo Daqui Vamos Vamos Em busca Do Rondonópolis No Mato Grosso Bem isso Vamos lá No Rondonópolis Carregar E pra descer Pro Rio Grande do Sul Precisamos Descer Ela Tem que fazer Manutenção Nas minhas unhas Já tá Me arrebentando Tudo Já Descer Pro Rio Grande do Sul E depois Subir Pra algum Cliente Pra descer Pra casa Fogar Graças a Deus Que a gente Precisa de folga A gente Precisa de uma Folguinha Nessa vida Pra descansar O corpo Também Você não Descansa Você descansa Você trabalha A semana toda Chega o final De semana Descansa Ou às vezes Você trabalha O dia todo Chega até noite Em casa Você descansa Aí a gente vai falar Não, Maris Mas você também Descansa Claro que eu também Descansa Só que Eu não tô Na minha casa Eu não tomo Aquele banho De horas Sem se preocupar Eu não Não tenho cheiro Do meu filho Então Precisa ir pra casa A gente motorista Quando a gente vai pra casa A gente renova As energias Sabe A gente Parece que a gente Dá aquele Pronto Agora eu posso Começar tudo de novo Né Isso pessoal Exatamente Desta forma Olha Tudo bem Mamã Tô quase encerrando o vídeo Mas acontece que É bonita a paisagem Né Um bonito lugar Olha E tem negócio Grande também Ó Nas galinhas Seu Ricardo Tava contando pra mim Que esse lugar Que eu fui descarregar Aí Eles começam Desde o zero Até a fase final Tipo Eles tem As galinhas Botadeira Aí Tem A parte Que vai Que choca O ovo Aí A parte Dentro de pintinho E aí Já Pra cuidar Até o frango E o abate E aí Os frigoríficos E Tudo 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 Desde o início Desde quando Não existe O frango Até O abatimento Dele Essa empresa E faz Tudo Entendeu É isso Rai Eu já Converso sobre tudo Né Eu já tô Já Eu Nem Diz Né Não é Saber Nunca é Demais A gente Saber Como Funciona Nunca é Demais Ele contou Que demora Eles abatem 45 dias Entre em BR 262 Vamos Entrar Então Na BR 262 Famosa 262 Tá bom Pessoal Pará de Minas Ficou aí Então No redivisor Vamos aí Em busca Do Horizonte Mão De baixo Por 193 Km Continue Em frente Então tá bom Agora Já sabemos Onde estamos Né Pessoal Beijo no coração Fiquem com Deus Aqui eu vou sair Lá em Araxá Aí De Araxá Eu vou Eu vou Não é se eu vou operar Mas eu vou Direto na lândia E E assim por diante Mas nós vamos Se vendo E nós vamos Conversando pelo caminho Tá bom Beijo no coração Fiquem com Deus E Tudo de bom Tchau Tchau